Música Jair, boa tarde Esse campeonato brasileiro da Série C esse ano está meio diferentão dos outros anos parece que agora cada jogo é uma decisão de verdade e o Botafogo chega nessa condição para enfrentar o Tupi com essa carga de responsabilidade de ter que vencer para se manter vivo ali no G4 ou muito próximo dele como é que vocês atletas estão assimilando essa situação e o que vocês como vocês pretendem atravessar por essa por esse momento boa tarde, então acho que todo jogo é uma decisão por isso que entramos nesse momento infelizmente aconteceu isso, uma queda de rendimento nosso mas é onde só nós pode mudar essa essa baixa que teve só só nós podemos reverter essa situação e de jogadores experientes a jogadores mais novos sabemos da responsabilidade sabemos o que tem que ser feito no sábado aqui para poder reverter essa situação buscar a vitória como você disse se manter vivo na competição hoje é boa tarde a gente acompanhou desde o início nessa série C e todos os times oscilaram volta redonda começou liderando entrou no G4 somente nessa nessa rodada nessa última rodada o São Bento também começou a ter resultados muito empate e também caiu saiu do G4 e hoje é líder o próprio Tupi já esteve na zona do rebaixamento só que isso foi no meio do campeonato ou no começo o Botafogo está enfrentando essa crise faltando três rodadas para o campeonato terminar como é que ele ia lidar com isso? Boa tarde então isso todo o time tem seus altos e baixos isso aí é indiscutivo no futebol mas não sendo no final mas sabendo que a gente tem dois confrontos direto que é muito importante para nós como eu disse é só a gente poder voltar a vencer para que o Zento volta a ventar a nosso favor que só depende de nós porque a baixa que a gente teve ninguém sabe explicar o que aconteceu realmente com nós estavam lá acho que nove jogos nove jogos sem perder e de uma hora para outra aconteceu três derrotas mas como eu disse é voltar a vencer sábado buscar o resultado positivo aqui em casa para a gente poder voltar a respirar nessa competição e quem sabe voltar lá para cima da tabela vocês a gente nota de fora que é um grupo que tem afinidade um com o outro é um grupo que as pessoas se gostam gostam de conviver um com o outro e consequentemente deve haver várias conversas entre vocês fechados fora a comissão técnica fora a diretoria falando só de vocês mesmos atletas todos sabem que não é a responsabilidade mas o poder de transformação para o bem ou para o mal é dos jogadores dentro de campo na hora do jogo e só vocês tem o poder de reverter essa situação quando vocês conversam entre vocês você nota que existe essa motivação existe esse sangue nos olhos esse bril de querer realmente fazer a diferença no sábado claro quando quando a gente chegou aqui no primeiro jogo nosso acho que o clima no vestiário foi totalmente diferente foi totalmente de um time vencedor claro que a gente conversa como você diz dia a dia sobre isso tentando entender também o que houve para ter acontecido o acontecido passado mas a gente não soube explicar mas a gente procura claro a volta por cima logo o mais rápido possível que é no sábado agora para a gente poder inspirar essa competição e como você disse de jogador esperado de jogador mais novo a gente está sempre querendo vencer isso entra no campo com o principal objetivo vencer não sei o que aconteceu como eu disse várias vezes aqui agora repetindo repetidamente então seria isso a gente procura vencer a gente procura o tempo todo querer a vitória não sabemos o que aconteceu óbvio mas o que sabe vai ser totalmente diferente um empenho a mais do que vem acontecendo uma vontade maior para que podamos sair daqui com a vitória Rogério no último jogo lógico quem escala a equipe é o treinador e quando foi divulgado a escalação na semana passada praticamente todos os treinos que foram feitos que na época o Rodrigo decidiu os titulares a gente não acompanhou foi fechado e até uma surpresa a gente não viu você nem sendo titular nem sendo relacionado no banco de reservas porque você estava tendo uma sequência no time isso causou para a gente estranheza até fazendo uma autocrítica eu pergunto para você porque você consegue entender porque você não foi nem relacionado para o último jogo e já deu para pegar o estilo do Vika nesses dois trabalhos que foram feitos cara eu particularmente não entendi o que houve foi uma opção do treinador respeito claro respeito em primeiro lugar mas foi uma opção dele eu não consegui entender fiquei chateado óbvio que como você disse eu via jogando eu via tendo uma sequência e de uma hora para outra a gente nem se relacionado isso chateia magoa muito mas estava muito estava em casa fui em Minas ver minha família torcendo para o companheiro onde infelizmente não teve vitória mas são águas passadas não vão voltar nisso e sobre o Vika ele vem para ajudar ele vem para somar e o que ele passou para nós que tentar repor aquela confiança em nós colocar aquela confiança em nós que de três derrotas querendo ou não dar uma baixa guarda a guarda baixa um pouquinho mas ele vem falando com a gente é isso ter confiança confiar no nosso trabalho fez claro botou o dedinho dele já querendo o time em cima o tempo todo mais que o jogo em casa é um jogo importante de suma importância para nós temos que sair daqui com a vitória mas tem a cautela lá atrás também a gente pode notar no coletivo que ele fez que ele armou o time em reserva com duas linhas de quatro aquela primeira linha de dois na frente e depois variando com 4-1 4-1 para tentar cercar vocês do time titular e tirar os espaços para que vocês não conseguissem entrar já prevendo que o Tupi venha dessa forma e vindo dessa forma vocês já sabem já entendem como furar esse bloqueio? cara a gente sofreu muito com o jogo do próprio São Bento que foi um time que ficou totalmente atrás da linha da bola totalmente eles vieram por uma bola e conseguiram duas e foi um time que ficou totalmente atrás da linha da bola encontrou muitas dificuldades mas não foi só o São Bento o próprio Bragantino veio aqui que a gente conseguiu o gol no final nos acréscimos com o Wesley que foi de fora da área que é um um jeito de tentar superar chutar mas claro bater dificuldade vai como eu disse a gente vai ter que se superar para poder sair dessa situação e poder sair daqui com a vitória sábado respeitando claramente o Tupi para fechar ainda voltando em relação ao esquema que ele armou no treinamento de ontem lógico tem hoje tem amanhã e ainda tem sexta-feira para ser decidido isso ainda a formação da Zada é a mesma que ficou aquele tempo de jogos sem sofrer gols que era você que era o Caio que era o Gladstone e o Samuel isso é uma forma positiva de se pensar voltando esses quatro jogadores que durante um bom tempo ficou aí ileso de tomar gols foi importante nessa arrancada que o Botafogo teve no começo da competição para chegar à liderança você vê que depois com algumas mudanças o time acabou não se encaixando com as peças lógico a opinião do treinador a gente respeita mas voltando a esses quatro jogadores que foram muito bem no começo da competição como você disse foi uma opção do treinador quem entrou tinha a total confiança tem a total confiança do elenco todo mas a vontade nos conhecemos mais podemos dizer isso eu Caio Gladstone próprio se conhece mais eu Gladstone ali do lado entendeu que é do meu lado ali Samuel Caio se conhece mais então querendo ou não isso ajuda muito só pela voz já facilita no ato no campo então eu vejo vontade assim nessa linha essa retorno dessa linha de quatro por isso por se conhecer mais e como você disse por ter ter tido uma sequência muito boa de ter não tomado gols e isso claro no futebol é extraordinário e aí até fechar a minha parte também uma das melhores partidas na minha opinião evidentemente do Gerli na competição e do Botafogo na competição uma delas foi o primeiro jogo contra o Bragantino lá no na Bia Bichedi que o Botafogo realmente jogou muito bem e poderia ter saído de lá com uma vitória porque teve chance de fazer os gols ainda no primeiro tempo com o Caio Juan o belo gol que você fez e a forma como você fechava em diagonal enfim é possível se lembrar daquela época que vocês não se conheciam tão bem e conseguiram não é dentro do campo uma evolução muito grande ao longo da partida e mais ou menos assim o que passou passou vamos fechar a conta e a partir de agora é vida nova e agora nós vamos ser de novo aquele Botafogo que começou o campeonato claro claro isso aí sem sombras de dúvida mas não por eu ter feito o gol por eu ter sido o meu melhor jogo não por isso não só o Gerli a gente empatou a gente depois foi o que Mogi aqui né ganhamos e depois perdemos por volta redonda e quando perdemos por volta redonda já arruma toda a desconfiança ah esse time vai será que vai será que não vai o que aconteceu não não é isso futebol é simples futebol é cada jogo um jogo ponto então é vida nova sim é sábado é um novo jogo uma nova competição para o Botafogo porque é uma final querendo ou não então precisamos sair daqui com a vitória e como se diz pensando sim na vitória na final uma final de jogo para nós uma final de campeonato para nós tchau 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 tchau